Fala pessoal, estamos aqui entre o anel viário da SEASA e o anel viário da BR-116 O local exato onde a Amazon vai começar a operar o seu centro de distribuição e o seu data center Fica exatamente nesse local, entre o anel viário da SEASA Se você vier saindo de Fortaleza pela Rodofredo Nacional, sentido a Bacatuba e o anel viário da BR-116 Esse é o local onde a Amazon vai estar montando todo o seu data center E o centro de distribuição aqui em Fortaleza, gerando milhares de emprego e desenvolvimento para o estado do Ceará Mais um empreendimento internacional, a Amazon é uma das maiores empresas e cresceu durante a pandemia muito E hoje está aqui no Ceará, fundando aqui o seu centro de distribuição, mais uma conquista para o povo cearese E hoje está aqui no Ceará